O ZZY, PKG, Leparco, Esporte e Arte Não há nada igual, se é eu desconheço pra superar seu medo Leparco é o segredo, bem mais louco do que droga A polícia se incomoda, Leparco, Leparco eu tô Ligado é foda, sem censura, sem corte, esse é o esporte forte Indicado para quem gosta de viver no Pinote Só de pensar o quanto é louco, meu sangue ferve Vou me inspirar no salto e os lobis azudar Sem contraindicação, sem nenhum preconceito É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos Seja bem-vinda a esta nova modalidade Leparco Não foi feito para covarde, escuto contigo como intenção Leparco, meu irmão, mas a sensação, eu já te disse Que não há nada assim, um salve pra rapa do PKG Leparco, é sensação de liberdade Leparco, te leva além da gravidade Bem mais além do que se possa imaginar, acredite Leparco, te leva a superar limites Leparco, é sensação de liberdade Leparco, te leva além da gravidade